Ok, a gente vai começar já já, ok? Estamos ao transmitindo, tudo certo aí? Vou tirar minha máscara para ficar mais fácil para apresentar. Pessoal, boa tarde, LuMundo. Sejam todos bem-vindos à palestra de hoje. Desculpa o atraso para a gente começar. Alguns problemas técnicos aqui. Refeitos quânticos no pendrive do Matheus, porque o arquivo estava no pendrive do computador, mas não estava no pendrive do outro computador. Então, para você ver esse problema de estar e não estar, uma coisa delicada, e no pendrive do Matheus a gente não sabe se tem ou não tem o arquivo. Porque o computador falou que tem, o outro falou que não tem. Então, a gente começa aqui com o exemplo prático dessa dualidade do estado quântico, de estar ou não estar. Brincadeiras à parte, para quem não me conhece, eu sou Daniela Configerezo, professor aqui do PESC. Eu sei que tem alguns alunos da matemática aplicada, vocês são muito bem-vindos. Eu vou apresentar o Matheus rapidamente. O Matheus fez graduação aqui na Engenharia da UFRJ, na Computação e Informação. Depois ele seguiu o mestrado do PESC. Ele trabalhou comigo e com o professor Franklin, que está aqui hoje, misturando passeios aleatórios clássicos com passeios quânticos. Então, esse foi meio que o tema da tese de mestrado dele, que rendeu um artigo científico bem legal, uma dualidade entre esses dois tipos de passeio. E o Matheus, então, seguiu por doutorado, nos Estados Unidos. Ele está fazendo doutorado na Universidade de Massachusetts, lá em Hermes, e está trabalhando com comunicação quântica, nesse centro para redes quânticas. Então, esse centro de reflexo quânticas é um centro da National Science Foundation, que é como se fosse o Cine Piqui americano, que financia grandes centros. Esse é um centro grande, que significa muitas pessoas e muito dinheiro, por cinco a dez anos de duração. E o Matheus tem um papel importante no centro. Ele rapidamente tomou a função de coordenar a atividade dos alunos, etc., que envolve várias universidades. E está visitando hoje a gente aqui, vai falar um pouquinho sobre essa internet quântica, que é o assunto do doutorado dele, e um pouquinho sobre tomografia de redes quânticas, que é um assunto que vem se mostrando bastante interesse. É importante falar que o orientador do Matheus é o professor Dom Tosley, que é um dos líderes desse centro. Esse centro tem vários líderes, são talvez dez ou quinze professores, e o orientador dele é um dos líderes do centro da área de Quantum Networks. Matheus, é um prazer ter você de volta. Obrigado, desculpa, por causa. É, é um prazer meu, Daniel. Muito obrigado. Eu só vou colocar aqui um cronômetro para regular. O tempo que eu não falo demais, a gente vai sair daqui a sete anos. Bom, como o Daniel falou, meu nome é o Matheus. E o plano de hoje é conversar com vocês sobre dois artigos. O primeiro artigo é chamado Quantum Law Control Plan for Distributed Quantum Computing, e foi publicado em uma conferência da I3EA, ano passado. E o segundo artigo fala sobre Quantum Network Demography, e vai ser publicado na mesma conferência que acontece esse ano, e em setembro. E eu decidi que eu queria fazer uma breve introdução ao tema de computação quântica e de quantum information, de informação quântica, porque eu não sabia qual era o background das pessoas e que vocês já tinham aprendido de quântica antes de hoje. Então vamos começar. Basicamente, a informação quântica se dá através de qubits. Esses pbits são bits quânticos. E existem algumas diferenças fundamentais entre os bits que a gente está acostumado, que nós utilizamos nos nossos computadores digitais para fazer contas e as pessoas que a gente faz em dia. E a diferença fundamental entre esses dois sistemas é a parte física, de como a gente representa eles ou de como eles são representados com estruturas físicas. Bom, a gente pode pensar que os bits digitais ou bits clássicos parecem uma moeda. Eles têm dois estados, eles podem estar ligados e desligados, que a gente continua a chamar de 0 e 1. E se um bit está no estado 0, ele está no estado 0. Se ele está no estado 1, ele está no estado 1. Nós podemos afirmar isso com exatidão. Agora, um qubit é um sistema completamente diferente. Você pode imaginar, eu vou utilizar uma analogia, eu peço desculpa a alguns amigos da física, porque é só uma analogia, então não pense que isso é verdade, o que está acontecendo na natureza. Você pode imaginar que um qubit é uma moeda que gira. e você não sabe se ela é cara ou coroa, porque ela está girando. E, basicamente, essa ideia faz toda a diferença na hora de nós fazermos computação com esse tipo de sistema físico. Ainda assim, você sempre pode parar essa moeda e obter um resultado que é cara ou coroa. Isso também é muito importante. Então, você tem essa moeda que está girando, quando você para essa moeda, um ato que a gente chamou de impressão, ela vai te dizer se o estado é cara ou coroa. Bom, e, novamente, essas duas coisas físicas são completamente diferentes, mas, ainda assim, bem interessantes do ponto de vista da computação. E o que é a internet quântica? Dado que a gente agora tem uma breve noção do que é o que o vídeo, a internet quântica é algo bem intuitivo de se descrever. A gente tem um computador quântico A, um computador quântico B e um canal conectando esses dois computadores. Você pode imaginar que esse canal é uma fibra ótica e o que a internet quântica faz é o seguinte, ela permite que o computador quântico A prepare um quântico, uma moeda girando de um estado de um jeito bem particular, transmita essa moeda girando pelo canal e o computador quântico receba essa moeda. Então, é basicamente a mesma ideia da internet clássica com bits, só que com quânticos. e se você tem essa imagem na sua cabeça, basta você generalizar isso para vários computadores quânticos interconectados através de vários cards. Antes de a gente começar a falar sobre os artigos, eu quero fazer uma introdução super rápida na notação de dinâmica, que é algo que vai ser necessário. E basicamente, essa notação nos permite fazer contas de álgebra linear de forma simplificada e é fundamental para você começar a estudar a mecânica quântica e computação quântica. Bom, a gente vai representar um vetor coluna para uma estrutura chamada cat, que aparece aqui. A gente vai apresentar um vetor que mora no espaço de Hilbert, ok? A gente vai representar um vetor que mora no espaço dual a esse espaço como um bracket e é basicamente o símbolo invertido e a gente vai descrever um produto interno entre esses dois vetores usando o bracket, que nada mais é do que a junção do bracket com o cat nessa ordem. E isso, como é um produto interno, te dá um complexo escalar porque a gente está num espaço de unit, que é um espaço complexo sobre o domínio dos números complexos. E se a gente escrever um cat-braco, o que a gente tem é o produto externo entre dois vetores e isso te dá um operador que é como os físicos chamam, mas que para a gente você pode imaginar que é uma matriz. Então, toda vez que eu falar operador, você pode escutar uma matriz. E se você escrever o cat-braco usando o mesmo vetor para o bra e para o cat, você tem um projetor nesse vetor. Então, esse símbolo aqui nada mais faz do que uma projeção num vetor que mora no espaço de unit. E para mostrar isso de forma com imagens, a gente tem o cat, que é um vetor coluna, a gente tem o bra que é o vetor linha que mora no espaço dual, ou seja, o transposto conjugado, então a gente tinha i aqui, e no menos i. a gente tem o bracket, que é um produto escalar, certo? Se você lembra, e nós temos o produto externo, certo? Que é o cat-braco, que nos dá uma matriz, que em geral é uma descompreza. Se você for olhar para aquele tipo particular de operador que eu mostrei, que são os projetores, e você fizer a conta bonitinho, você vai ver que no final das contas, se você aplicar o projetor no vetor, o que você tem é uma projeção no vetor A, nesse caso, que era o vetor 1,0, certo? Bom, e o que isso quer dizer? Por que a gente falou sobre isso tudo? É porque para a gente descrever clúbit, nós precisamos de um espaço vetorial. Então, o estado de um clúbit, nada mais é, e com o vetor unitário, num espaço de Hilbert, dimensão 2. Isso quer dizer que ele tem norma 1. Uma das dimensões desse espaço vai representar o zero, e a outra dimensão desse espaço representa o 1. E é assim que a gente vai conectar a ideia de um clúbit com a ideia de caro-coroa dos nossos bits clássicos. Só que como ele mora num espaço vetorial, a gente pode construir uma combinação linear entre os nossos dois eixos, certo? E de forma que o jeito mais genérico da gente descrever o estado de um clúbit é uma combinação linear entre o estado cara e o estado coroa, entre o estado zero e o estado 1. E a gente chama essa combinação de superposição. E a única coisa especial sobre essa superposição é que o seu vetor sempre tem que ser unitário e você pode ter coeficientes complexos porque a gente está nos espaços rígidos. Bom, então, a gente pode ter um clúbit no estado cara mais coroa sobre raiz de 2. Olha que bonito. Isso quer dizer que a gente está no meio entre o estado cara e o estado coroa. E de forma geral a gente vai ter uma combinação linear, certo? Onde aqui alfa e beta são números complexos. Beleza. E o que a medição quer dizer para a gente? Como é que a gente para a moeda girando? Basicamente, o que a gente vai fazer é aplicar operadores de projeção como aquele que eu mostrei quando a gente estava falando sobre a notação de girar. A gente vai projetar um vetor num dos eixos do nosso espaço bidimensional. Logo, se nós tínhamos algo desse tipo aqui, certo? A gente pode projetar esse vetor no zero ou no um. E a ideia por detrás da projeção é que se nós tivermos um qubit no estado alfa zero mais beta 1, a gente vai observar o estado cara com probabilidade módulo de alfa quadrado, nós vamos observar o estado coroa com probabilidade módulo de beta ao quadrado. Então, essa é a ideia. Basicamente, medir o qubit quer dizer interagir com o sistema quântico e obter uma descrição clássica daquele sistema. Essa descrição não é o sistema. Depois que você projeta o seu vetor, as projeções são atos irreversíveis, certo? O tipo de operador de projeção é um operador irreversível. Então, depois que você projeta, você está basicamente aniquilando a sua superposição e olhando para um possível estado do seu sistema. E a ideia é que isso vai te dar uma variável aleatória. Logo, medir o qubit é descrito, o resultado da medição do qubit é descrito por uma variável aleatória que a distribuição se relaciona com o estado do qubit seguindo essa regra aqui. Certo? E a coisa mais importante para redes quânticas de computadores é o emaranhamento quântico. Essa é a coisa mais complexa para se descrever e isso é só uma visão simplista do que realmente é. E emaranhamento, você pode pensar que emaranhamento nada mais é do que uma correlação especial entre dois sistemas físicos. Certo? Então, imagina que nós temos dois qubits. Se nós tivermos dois qubits, o estado desses dois qubits vive num espaço vetorial que é o produto tensorial dos espaços vetoriais de cada qubit. Então, a gente tinha um espaço de dimensão dois para um qubit, para dois qubits nós tínhamos um espaço de dimensão quatro. E os estados emaranhados de dois qubits são estados especiais, são combinações lineares especiais da seguinte forma. Se nós pegarmos dois qubits independentes, de forma geral nós podemos escrever esses qubits com dois parâmetros complexos dessa forma, e quando a gente calcula o produto intensorial dos estados desses dois qubits, nós teremos o estado conjunto que é um vetor no espaço de quatro dimensões. E a ideia dos estados emaranhados é que eles são estados que não podem ser descritos como um produto tensorial dos estados de dois qubits independentes. Então, existem diversos estados, diversas combinações lineares, ok, no espaço de quatro dimensões, que não podem ser descritos como um produto tensorial de dois vetores de duas dimensões. e isso, no final das contas, é o emaranhamento quântico. Isso tem diversas implicações para a física quântica e para a informação quântica, e que a gente vai comentar sobre essas coisas no decorrer da apresentação. Bom, a gente precisa agora entender como a gente altera essas moedas, como a gente faz elas girarem e como a gente controla a dinâmica dos nossos quânticos. E a ideia na computação quântica é que nós vamos usar circuitos quânticos ou portas lógicas quânticas. As portas lógicas quânticas são operadores unitários nesse espaço de Gilberto que nós estamos discutindo. Então, basicamente, se você tem um operador com uma determinada norma e você aplica um operador unitário ou um vetor com uma determinada norma, quando você aplica um operador unitário nesse vetor, você tem um vetor que mora no mesmo espaço com a mesma norma. Então, você pode imaginar que são espécies de rotações especiais. E se você tem um quântico que mora no espaço de duas dimensões, você precisa de uma matriz dois por dois para operar no estado desse quântico. Se você tem K quânticos, você está num espaço de dois elevados a K por dois elevados a K dimensões, desculpa, você precisa de uma matriz unitária de tamanho dois elevados a K por dois elevados a K. Então, as portas lógicas seguem essa regra. E se você tem dois qubits e opera neles usando operações independentes, a gente chama esse tipo de porta de portas separadas. Isso quer dizer que você segura um qubit, mexe com ele, segura outro qubit, opera nele, modifica o estado, mas de forma independente. Mas existem operadores especiais que não são operadores independentes. e uma clássica desses operadores que a gente está interessado nessas portas são os operadores controlados. Se você está acostumado com centro da computação, isso é como se fosse um IF. Operadores controlados vão aplicar um determinado operador num qubit dependendo do estado do outro. E é assim que a gente desenha esses circuitos quânticos. Então, esse primeiro circuito aqui está mostrando para essa primeira porta quântica é uma porta que opera em dois qubits. Logo, ela é representada por uma matriz 4x4 e ela vai aplicar uma determinada operadora unitária do qubit B dado o estado do qubit A. Já essas duas outras portas quânticas aqui são independentes. então cada um desses quadradinhos está representando uma matriz de tamanho 2x2. E o que que é agora uma rede quântica daqui para frente? Ela nada mais é do que um grafo onde os nós são computadores quânticos e as arestas são os canais interconectados esses computadores quânticos. Agora a gente vai começar a falar sobre o primeiro artigo. Foi um artigo em conjunto com o Hernandai, o professor Sakatgurra e o professor Dão Dauzir, que é o orientador. E o problema que a gente quer resolver é o problema de computação distribuída numa rede de computadores quânticos. Então imagina que a gente tem dois computadores com a gente A e B que eles têm um determinado conjunto de qubits nos seus registradores e tem uma rede de processadores quânticos interconectando A e B. O que a gente quer fazer é aplicar uma porta lógica quântica controlada por um qubit em A num qubit de B. Então esse é o problema que a gente quer resolver basicamente. E por que a gente quer resolver esse problema? Bom, distribuição ou computação quântica distribuída é a aplicação mais difícil de se implementar utilizando uma rede quântica. Se você for olhar para o roadmap de aplicações de uma rede quântica computação distribuída está no final porque você precisa propagar a informação quântica de uma maneira sem ruído para que você possa implementar essas portas que eu estava descrevendo. Só que isso também é muito interessante para a arquitetura de computadores quânticos. Por quê? Um dos grandes problemas de um computador quântico é a interferência entre os qubits. Então imagina que você tem um computador quântico e ele tem quatro qubits. Se você quiser aplicar uma porta em um desses qubits você vai interferir com o estado dos outros qubits. Então a ideia de implementar uma porta quântica independente ela é meio que falha na prática por causa desse efeito de crosstalk. Você está tentando falar só com um qubit só que ao fazer isso você está influenciando os outros. E um jeito de você mitigar esse efeito é o seguinte você pega três computadores quânticos coloca qubits nesses computadores eles estão separados e você distribui emaranhamento quântico dentre esses computadores. Logo quando você quiser operar em qubits de forma independente esse qubit só vai impactar esse esse qubit só vai impactar esse esse qubit só vai impactar esse quando você quiser aplicar uma porta controlada você usa o emaranhamento que você distribuiu para realizar essa porta e novamente não tem interação entre qubits que estão em máquinas separadas. E além disso por que a gente quer pode fazer o que a gente quer? um protocolo para isso a ideia é que a gente tem que ter algum jeito de orquestrar os computadores na rede para que a gente possa e todo o hardware da rede para que a gente possa aplicar esse tipo de portas. A gente quer um protocolo que abstraia a diferença entre hardware e a gente pode ter um computador quântico que usa implemento o qubit usando uma plataforma e o computador quântico que implementa o qubit usando outra plataforma e que funcione para qualquer topologia de rede então a gente pode ter uma rede geral um grafo genérico e a gente quer um protocolo que nos permita realizar a computação distribuída nesse cenário então a gente pode ter qubits são implementados em centros de diamante a gente pode ter qubits que são implementados através de armadilhas de ions e de ions e a gente pode ter qubits que são implementados usando supercondutores e a gente quer descrever um protocolo que funcione para qualquer um deles então o que é esse protocolo? a nossa contribuição foi justamente descrever um protocolo desse tipo em que a gente separa os qubits da rede em qubits de dados e qubits de controle e a gente assume que a gente pode usar correção de erros para implementar os operadores que a gente descreve de forma exata a gente demonstra que esse protocolo é universal para a computação distribuída e a prova é super simples porque a gente só precisa demonstrar que a gente consegue aplicar um note controlado que é você pode imaginar a operação lógica de negação em um qubit controlada pelo estado de outro qubit e a gente usa esse protocolo para recuperar protocolos de distribuição de emaranhamento quântico que foram publicados na literatura anteriormente essas são as nossas contribuições do artigo e vamos começar entendendo o modelo de rede que a gente considera a gente tem novamente um grafo onde os nós são os processadores as arestas são os canais conectando esses processadores de códigos a gente assume que os nós tem os qubits nós são separados em dados de controle e a gente vê o protocolo como uma sequência de operadores unitários que os nós da rede tem que aplicar nos seus qubits para que você consiga realizar uma determinada reação distribuída bom e a gente usa para isso passeios quânticos de tempo discreto que usam moedas e o que eu quero dizer com isso mas aí a gente tem um grafo de quatro vértices completo com o self-mute como está na figura e a gente vai pegar cada aresta desse grafo e mapear essa aresta para uma dimensão de um espaço de Huberty então o nosso grafo aqui tem 16 arestas e a gente mapeia cada uma dessas arestas para um espaço de Huberty e a gente vai precisar de 16 dimensões para mapear todas as arestas e a gente vai construir o espaço de Huberty de uma forma bem peculiar a gente vai primeiro construir um espaço de vértices que tem tantas dimensões quanto o número de vértices do grafo e a gente vai construir o espaço de moeda que tem tantas dimensões quanto o maior grau do grafo nesse caso o nosso grafo é um grafo regular com 4 de grau 4 então a gente vai precisar de 4 dimensões do nosso espaço de moeda para representar todos os possíveis graus de liberdade para o nosso passeio isso vai ficar claro mais rapidamente e a gente pega esses dois subespaços e escreve o espaço que é o produto sensorial entre o espaço vértice e o espaço moeda e para a gente o jeito mais genérico de descrever um vetor nesse espaço é uma combinação linear das arestas do grafo então o estado do nosso passeio pônico é uma combinação linear das arestas do grafo e por que isso é chamado de passeio pônico a única coisa que eu falei até agora foi como a gente constrói o espaço e claro dar a intuição de que um vetor nesse espaço nada mais é do que uma combinação linear das arestas do grafo bom imagina que a gente tem um vetor que representa a aresta vu aqui na imagem e a gente vai definir dois operadores um operador de moeda que vai misturar vai gerar uma combinação linear entre todas as arestas que saem do vértice v nesse caso ok então a gente vai definir um operador comunitário que tem essa forma a gente não precisa pensar muito na forma dos operadores por agora e que ao aplicar esse operador num dos vetores que saem de v nós temos uma combinação linear dos vetores saindo de v e a gente vai usar o operador o segundo operador que é o operador de permutação que vai inverter a direção das arestas então a gente vai mapear a aresta uv na aresta a aresta v u na aresta uv na aresta v w na aresta wv e assim suas valores então se você pensar que a gente começa na aresta que lhe conecta v e u depois de aplicar um operador de moeda e um operador de permutação a gente vai terminar com uma superposição de arestas que está de todas as arestas que estão entrando em v e a ideia é que isso por que isso faz um passeio porque imagina que a gente vai medir parar as nossas moedas quantas quando a gente tentar parar essas moedas quantas a gente vai projetar essa combinação linear num único vetor e quando isso acontecer a gente vai ter somente uma aresta como resultado e essa aresta vai ser uma aresta que agora sai de um vizinho de v e entra em v mas a gente começou com uma aresta que saia de v e ia para um dos vizinhos então é como se a gente estivesse andando no grafo e quais são os ingredientes fundamentais para a gente descrever o protocolo a gente precisa determinar a interação entre os qubits de dados e o qubits de controle a gente precisa mostrar como implementar uma operação de negação lógica controlada distribuída e a gente precisa descrever como é que o passeio quântico vai se desenvolver na rede de forma a permitir que nós aplicamos uma apliquemos uma operação distribuída primeiro ingrediente a interação entre dados e pontos se a gente pegar todos os nós da nossa rede a gente vai ter uns qubits de controle e qubits de dados a gente vai usar os qubits de controle esses que eu estou preso com a cor laranja aqui para implementar um passeio quântico distribuído ok e todos os outros qubits vão ser considerados qubits de dados e a gente vai usar esses qubits para fazer a computação que a gente quer e a gente vai definir que o passeio só pode interagir com qubits de dados caso ele tenha ele seja incidente aquele nó isso quer dizer que a gente só pode interagir quando se eu quero interagir com os qubits de dados do nó u eu preciso ter uma arete do tipo uv na combinação linear ou na superposição descrevendo o meu caminho de código ok e a gente consegue descrever operadores unitários que representam essa interação a gente vai ter dois operadores é um operador de moeda modificado que justamente permite que nós façamos operações controladas pelos qubits de controle nos qubits de dados e um operador que eu vou chamar de operador controlado pelos dados que faz o controle no outro sentido e a forma dos operadores matemáticos está digitando as equações mas eu não vou entrar em detalhes a gente pode começar sobre isso depois também caso seja de interesse tá e então como é que a gente como a gente consegue aplicar o o cnode que é a porta lógica nós controlada que é de interesse imagina que a gente tem de novo os nós a e b eles estão separados e a gente tem um qubit em a que está nesse estado e a gente tem um qubit em b que está num estado qualquer também e a gente quer usar o qubit de a para controlar a operação no qubit de b imagina agora que o estado de todos os nossos qubits da rede é esse estado aqui eu estou ignorando todos os qubits que não me interessam e estou olhando somente para os qubits de controle o qubit de dados em a e o qubit de dados em b mas se a gente começa com esse estado esse estado é um estado separável entre o caminhante e o qubit que a gente tem interesse e depois que a gente usar nosso protocolo a gente vai chegar num estado emaranhado entre o caminhante e o qubit em a que segue essa combinação linear aqui se você for olhar o o o o estado do passeio está emaranhado com o estado do qubit em a mas eles dois não estão emaranhados com o estado do qubit em b e depois que a gente está nesse estado a gente pode olhar para aquele operador de moeda que eu descrevi e escolher os suboperadores de forma especial tal que a gente possa aplicar a porta cenote que a gente tanto quer então usando a operação de que é controlada pelo o os qubits do passeio a gente vai chegar num estado final que é um estado de todos emaranhado entre todos os qubits envolvidos tem essa forma e se você olhar aqui o que aconteceu foi o seguinte aonde tinha um zero em a a gente vai ter o estado que estava em b como ele era antes aonde tinha um um no qubit a a gente vai ter a negação do estado que estava em b e isso no final das contas é a aplicação da porta norte controlada mas você gostaria isso você gostaria de na verdade estar num estado onde o passeio o caminhante o passeio quântico não estivesse emaranhado com os dados que você está interessado e você pode chegar nesse estado usando um pouco mais do protocolo e obter algo de tipo que aparece ali e isso é só uma uma peculiaridade que novamente se você tiver interesse leiam o artigo que lá explica porque isso é interessante bom e como é que a gente vai fazer o passeio evoluir no gráfico da rede imagina que a gente tem novamente essa rede aqui a gente vai estar assumindo que os nós tem self loops e a gente vai escolher um caminho conectando A a B e nesse caso foi esse caminho A U V W A gente vai começar a nossa evolução da seguinte maneira A vai pegar vai inicializar os que o bit de controle no estado AA no self loop então A só tem uma única aresta no estado do seu passeio e é o self loop em A e aí a gente vai usar o operador que controla operações no registrador de passeio ou nos qubits do passeio pôntico controlado pelo qubit de A que será o controle do nós controlado isso vai nos dar um estado dessa forma a gente vai ter duas arestas agora na superposição do passeio o self loop que a gente tinha e uma outra aresta qualquer que conecta A a outro vértice então a gente tem aqui o self loop e ele está no mesmo vetor do zero do estado zero do que a e uma outra aresta qualquer que está no meio do vetor do estado 1 do qubitinho A e aqui a gente só está representando o qubitinho B isso aqui é só o produto sensorial do estado do qubitinho B e com isso a gente pode agora lembra que a gente quer caminhar de A para U mas a gente tem uma aresta que está conectando A com outro vértice qualquer então a gente pode aplicar um operador de permutação que é um operador unitário como um operador de moeda mapear o self loop nele mesmo e jogar a aresta que estava conectando A a um outro vértice qualquer na aresta que conecta A a U então agora a gente tem essa superposição aqui e o paciente tem em superposição o self loop e a aresta que conecta a U e como é que a gente vai descrever a evolução através do caminho durante o caminho imagina que a gente tem uma aresta VU nesse caso se a gente aplicar um operador de permutação a gente pode jogar essa aresta VU na aresta VW e aplicar o operador de permutação que troca arestas com os vizinhos para levar a aresta VW na aresta WV e fazer o nosso caminhante progredir até chegar em V então o caminho vai definir uma série de permutações que tem que ser feitas para levar uma aresta do caminhante que saia de A a uma aresta que sai de B e o caminho é algo desse tipo começou assim a gente vai aplicar o operador de permutação a aresta que estava conectando A com 1 vai conectá-lo para A a gente vai aplicar o operador de permutação de moeda trocar a aresta que vai de U para A para a aresta que vai de U para V aplicar o operador de permutação que faz o paciente andar até a gente chegar no céu no fim quando isso aqui acontece esse é o estado que a gente utilizou para aplicar a porta lógica distribuída que eu tinha falado no outro slide e a gente fez isso sem aplicar nenhuma interação entre o passeio e os kubits que estavam nos nós intermediários mas a gente pode também dar aquela regra que eu falei se a gente tiver com o passeio incidente em algum nó a gente pode aplicar uma operação controlada naquele nó a gente poderia também usar modificar um pouquinho a operação da moeda e ir controlando operações enquanto nós caminhamos até chegar em V e isso tudo foi utilizando somente um único caminhante a gente pode utilizar múltiplos caminhantes e generalizar o protocolo e a ideia é a seguinte imagina que você quer aplicar uma porta que é controlada por um kubit mas que tem algo em kubits em nós distintos como nesse caso aqui a gente quer aplicar uma porta que é controlada por um kubit em A certo? em um kubit que está em A em um kubit que está em B e um kubit que está em C o que a gente pode fazer imagina esse tipo de porta também pensa que a gente poderia querer aplicar em paralelo duas operações uma operação controlada por um kubit em A no kubit que está em B e uma operação controlada pelo outro kubit que está em A no kubit que está em C a gente pode escolher dois pacientes dois caminhantes de códigos pegar dois caminhos da nossa rede e propagar os caminhantes por cada um desses caminhos se os caminhantes estavam emaranhados entre si no início a gente vai aplicar uma porta que é controlada pelo mesmo kubit em nós diferentes se os caminhantes estavam em um estado separável no início se eles foram generados de forma independente a gente pode usar esses caminhantes para aplicar um controle paralelo em kubits que estão em nós distintos e a gente pode usar essa ideia de múltiplos caminhantes para recuperar aqueles protocolos de distribuição de emaranhamento que eu tinha comentado no início um desses protocolos seleciona caminhos conectando dois nós da rede de forma independente e usa cada um desses caminhos para gerar emaranhamento quântico entre os nós A e B então a gente poderia pegar dois caminhantes imagina que a gente quer distribuir nesse grafo aqui entre A e B a gente poderia pegar dois caminhantes escolher um caminho mínimo que conecta A e B mandar um caminhante por esse caminho escolher outro caminho mínimo que conecta A e B mandar outro caminhante por esse outro caminho e ir distribuindo emaranhamento por onde os caminhantes estão passando o outro protocolo tenta isso aqui daria para a gente dois pares dois pares de estados emaranhados um para cada caminho a gente poderia agora tentar colocar todos os cubites da rede no mesmo estado emaranhado por exemplo e a gente pode fazer isso dessa forma a gente pega o nosso grafo escolhe uma árvore de geradora desse grafo e manda para cada folha dessa árvore de geradora um caminhante saindo de ar só que ao invés de a gente mandar esses caminhantes de forma separável a gente prepara esses caminhantes no estado emaranhado e se a gente fizer esse tipo de evolução a gente consegue colocar todos os cubites da rede no mesmo estado e essa propagação é de certa forma feita em paralelo então a gente pode mandar todos os caminhantes ao mesmo tempo então qual é a conclusão a gente passou por uma descrição um protocolo para o plano de controle de uma rede quântica de forma lógica assumindo que as operações que a gente faz são unitárias que é universal para a computação quântica porque você pode aplicar qualquer porta separável nos cubites da rede e aplicar um cenote em quaisquer cubites da rede isso é suficiente para você implementar qualquer operação lógica com algumas peculiaridades ele não depende de hardware e nem da topologia porque a gente consegue sempre escolher os caminhos ou as árvores que a gente tem interesse e a descrição lógica desse protocolo só precisa de um número logarítmico de qubits com relação ao número de arestas do gráfico porque cada qubit é um espaço bidimensional quando você coloca qubits juntos o crack e o bit vivem um espaço de 2 elevado a cada dimensões e a gente só precisa de dimensões ou a dimensão do número de arestas para descrever o nosso passeio a gente pode usar esse protocolo para não só fazer computação distribuída como também descrever protocolos que distribuem emaranhamento e como trabalhos futuros a gente está pensando em como implementar a gente está investigando como implementar esse protocolo não com qubits descrevendo de forma lógica mas assumindo que existem erros e pensando em mecanismos de correção de erros para implementar essas operações em qubits físicos e a gente pode usar esse a visão lógica que esse protocolo traz para tentar resolver o problema de distribuição ótima de um circuito que é o que eu vou falar agora bom imagina que você tem esse circuito e você tem essa rede de conteúdos quânticos e o problema é qual é o jeito mais eficiente de implementar esse circuito nessa rede quântica ou seja realizar uma computação distribuída desse circuito quântico e a gente pode pensar que existem modelos de serviço para computação distribuída a gente pode pensar que um modelo é os nós já sabem que eles querem implementar um determinado circuito eles só precisam pedir para a rede para que ela distribua o controle necessário para implementar aqueles nós e a única coisa que a rede tem que resolver é escolher quem vai ser utilizado para passar informação sobre cada um dos das portas lógicas do circuito no modelo 2 os nós querem realizar essa computação mas eles ainda não decidiram quem vai ter quais subits então além de resolver aquele primeiro problema que eu escrevi você também quer escolher dentre os nós que vão fazer parte da sua computação quem receberá qual subit descrito no seu circuito e o terceiro modelo é a ideia de uma rede de computação quântica você manda para a rede um circuito e você quer a resposta e a rede tem que dar um jeito de computar esse circuito e te entregar a resposta que você pedir e basicamente esse modelo 3 tem nele embutido nele todos os problemas dos modelos 1 e 2 tá e como é que o modelo de distribuição que a gente vai considerar a gente vai novamente imaginar que a rede é um grafo e os nós tem uma capacidade certo eles tem um número de qubits de dados eles tem um número de qubits de controle cada link cada aresta da sua rede tem uma capacidade ou seja um número de caminhantes que ela consegue que conseguem passar por aquela aresta ao mesmo tempo e a gente vai usar um modelo de circuito universal que é aquele modelo que eu falei você pode imaginar que você pode implementar qualquer porta lógica quântica em um qubit e você pode usar portas notes controladas de forma distribuída então qual é a estrela que a gente tem que resolver primeiro a gente tem que escolher as arestas e os nós que vão ser usados para transmitir o controle para cada um das portas a gente tem nosso circuito respeitando a capacidade dos links e respeitando a capacidade dos nós e a gente tem que mapear os qubits que foram descritos no nosso circuito de forma lógica para os qubits da rede essas são as duas trevas que tem que fazer só que o protocolo que a gente descreveu permite você implementar a mesma porta de várias formas diferentes isso te leva a um problema combinatorial por natureza por quê? mas a gente tem essa porta quântica aqui ela é uma porta que opera nos qubits B, C e D controlada pelo qubit em A e existem duas maneiras de existem várias maneiras de implementar essa porta no nosso protocolo mas a gente tem essa rede aqui e que a gente fez esse mapeamento de qubits ok? então o qubit A veio para aqui o B aqui o C lá e o D aqui então a gente pode usar um único caminhante e escolher um único caminho que interconecte todos os nós isso é uma forma só que existem diversos desses caminhos certo? ou a gente pode pegar três caminhantes que foi como eu tinha descrito quando a gente usa muitos caminhantes prepará-los emaranhados em A e mandar um caminhante para cada nó de destino certo? percorrendo uma rede uma árvore desculpa só que existem várias árvores que a gente pode escolher por exemplo essa aqui essa ou essa e a ideia é como escolher esses caminhos essas árvores para implementar cada porta do circuito da forma mais eficiente possível as nossas entradas para o problema são a rede certo? as suas capacidades as capacidades os recursos e o circuito que você quer implementar e a saída é uma alocação de qubits descritos no circuito para os qubits da rede e uma árvore de controle para cada porta controlada do seu circuito porque uma árvore porque se vocês lembrarem bem caminhos também são árvores então basta você pegar para cada porta controlada uma árvore e aquela árvore vai te descrever exatamente quantos caminhantes você vai usar e por onde os caminhantes estão passando e qual é a função objetivo a ideia é que a gente quer reduzir o uso da rede de toda forma a gente quer tentar evitar ter que aplicar operações controladas entre qubits que estão em nós separados bom e aí a gente essa é uma formulação de programação inteira para o problema e rapidamente a ideia é minimizar a distância que todos os caminhantes prontos percorrem para eliminar um circuito a gente vai ter variáveis que vão alocar qubits nos lógicos para os qubits físicos da rede a gente vai ter capacidade na memória dos nós nós vamos ter variáveis que vão assegurar que a gente que tenhamos árvores para o nosso como nossa solução e se você resolver esse problema o que você vai ter são justamente a saída que eu tinha descrito antes para cada porta controlada você vai ter uma árvore da sua rede que está representando a estrutura de controle que você precisa para implementar aquela porta ok agora a gente vai na segunda parte da palestra quanto tempo eu tenho 10 minutos beleza a gente vai falar agora sobre o artigo intitulado Quantum Matter Tomography with One-Tech Water-State Distribution e foi um trabalho em conjunto com diversos colaboradores a gente tem a foto deles todos e a ideia basicamente a motivação desse trabalho é a seguinte o que a gente consegue aprender sobre o ruído uma rede quântica somente observando os nós que sentam na borda da rede são os nós que estão na borda da rede e existem métodos para redes clássicas que te dizem coisas sobre perda e latência e até sobre a topologia da rede usando somente a transmissão de mensagens clássicas e a nossa ideia é como a gente junta esses métodos em redes clássicas com métodos de tomografia quântica para aprender sobre o ruído em redes quânticas quando a gente está restrito a acessar somente nós de borda e isso é interessante porque se você sabe a distribuição dos seus erros você pode pensar em protocolos de correção que são mais eficientes porque eles levam em conta a distribuição dos erros que acontecem na sua rede e as nossas contribuições a esse artigo foram justamente a descrição de um protocolo para realizar o que a gente chama de tomografia de redes quânticas que geram estimadores com complexidade de amostra polinomial para estimar os erros numa árvore numa rede quântica em formato de estrela e desse trabalho a gente tem evidências de que usar emaranhamento que é basicamente a coisa a a feature quântica mais importante ajuda no processo de estimação tá e qual é o problema a gente tem uma rede em árvore certo que é um switch interconectando N usuários e a gente vai assumir que os nossos canais quânticos aplicam um flip nos bits que eles transmitem com uma determinada probabilidade os nós vão tentar distribuir um estado ou seja criar um estado emaranhado entre os nós da rede certo e esses flips vão corromper o estado que a gente quer gerar e lembre-se que a gente não pode aplicar medidas nos nós intermediários então mas se a gente tem essa rede com quatro nós certo e que o e o nó zero prepara um qubit no estado zero ele manda esse qubit para o switch com uma probabilidade theta zero a gente vai o switch recebe exatamente o qubit que foi enviado com uma probabilidade com menos zero ele recebe o inverso daquele qubit e isso se propaga do switch para os nós finais então o switch vai transmitir quando ele recebe um qubit ele vai preparar qubits no mesmo estado isso é não bem no mesmo estado mas nesse caso a gente pode imaginar que ele só está repassando certo os qubits e o que os nós um e dois vão ver é no final das contas uma variável que representa o ou exclusivo entre um flip acontecer no primeiro canal e um flip acontecer no canal 1 por exemplo nesse canal aqui e o dois vai observar certo resultados que seguem a distribuição de uma variável aleatória que representa o ou exclusivo entre a ocorrência de um flip nesse canal e a ocorrência de um flip nesse outro canal e como é que a gente resolve esse problema usando um método de tomografia o nó raiz que no nosso caso é o nó zero vai preparar um estado maximamente emaranhado de dois qubits ele vai segurar um desses qubits e mandar o outro qubit para o switch o switch vai receber esse qubit e vai aplicar um circuito que vai gerar um estado emaranhado entre três qubits agora então tem um qubit que estava no nó raiz e dois qubits que estavam no switch depois o switch simplesmente pega cada um desses qubits e manda para um dos nós finais então a gente vai ter o que acontece nesse caso as medições que a gente pode fazer nos darão a gente pode medir os qubits que estão nos nós finais e o resultado dessas medições são três variáveis aleatórias booleanas a gente pode imaginar que tem uma variável aleatória descrevendo a ocorrência de nós medirmos o flip no qubit nos nós que eu estou chamando de S e variáveis aleatórias que representam um flip ocorrer ou não nos canais e essa variável eu estou chamando de F e a ideia é brincar com essas variáveis aleatórias e chegarem estimadores para a probabilidade de ocorrerem bit flips em cada um dos canais bom como eu falei a gente tem três variáveis aleatórias você pode ignorar essa terceira cozinha aqui e olhar só para o resultado das variáveis aleatórias que nós medimos e se nós utilizarmos medições independentes que não usam emaranhamento a nossa distribuição tem essa cara então a gente veria o estado 0,0,0 com essa probabilidade aqui lembrando que esses tetas são os parâmetros que a gente quer referir e você nota que tem um bloco de observações que tem zero probabilidade isso são com medições independentes só que se a gente ter acesso a emaranhamento a gente pode aplicar medições globais que é como se elas medissem os três qubits como se eles estivessem juntos no mesmo nó e medindo o estado dos três de forma conjunta e essa é uma das coisas mais fantásticas da mecânica quântica esse tipo de medição é completamente diferente do tipo de medição em que você mede um qubit por vez e o que a gente veria nesse caso é uma distribuição de probabilidade seguindo essa tabela aqui e se você olhar direito isso aqui representa uma distribuição conjunta independente das três variáveis isso quer dizer que no final das contas você consegue codificar cada um dos parâmetros de bitflips em uma das suas variáveis aleatórias no final e quando você performa quando você tem um resultado desse tipo de medida você tem informação sobre cada um dos nós da rede de forma independente já essa distribuição de probabilidade gera um sistema de equações que você consegue usar álgebra para reduzir para uma única equação quadrática e você vai ter sempre que estimar todos os parâmetros da rede de forma conjunta aqui eles eram independentes aqui você vai estimando eles de forma conjunta e os nossos estimadores sempre ficam em dúvida entre dois possíveis cenários que a gente tem uma equação quadrática que vai te dar dois possíveis valores para cada um das probabilidades de flip dos links bom e se você for só para mostrar para vocês o que aconteceria imagina quando a gente tem medidas independentes a gente tem duas possíveis soluções para cada um dos parâmetros mas que andam juntas então nós temos dois vetores em três probabilidades descrevendo cada um dos nós só que quando a gente usa a medição emaranhada a gente consegue identificar precisamente qual é a probabilidade de bit flip em cada um dos caras bom e se você tem interesse nisso tudo em redes quânticas informação quântica eu convido você para olhar pesquisar sobre o Center for Computing Networks como o Daniel falou é um centro gigantesco fundado pelo INSS tem muitos trabalhos sendo desenvolvidos em paralelo você pode trabalhar com ciência da computação e coisas mais abstratas você pode trabalhar com engenharia e construir repetidores quânticos QBits e tudo isso e novamente é um centro que abrange universidades por todos os Estados Unidos e também se você tem interesse em fazer pós-graduação fora do país a UMass vai abrir aplicações em dezembro e se você quiser saber mais sobre os departamentos e o departamento de computação em particular eu também convido você para acessar esse site e com isso cheguei a falar na palestra eu gostaria de agradecer a todos vocês muito obrigado eu espero que eu não tenha passado tanto 32 segundos e eu queria também agradecer especialmente ao Daniel e ao Franklin por terem me coorientado durante o mestrado e eu tenho certeza que eu não estarei aqui se não fosse por eles muito obrigado obrigado pessoal tem muita perguntas comentários eu tenho uma pergunta nos lá de 40 se puder ir lá depois eu tenho uma outra no final também acho que acho que nos lá de 40 é esse daí é na verdade você estava falando em um dos trabalhos de vocês é justamente escolher a maneira ótima o caminho ótimo para vocês chegarem nesse objetivo eu fiquei com a pergunta que é na verdade mais qualitativa qual é o impacto ou a diferença entre o caminho ótimo e o pior caminho possível na prática o que isso impactaria assim em termos de eu saio de algo extremamente eficiente de calcular para algo até proibitivo ou a diferença não seria tudo assim na prática qual é o payoff realmente de você buscar o ótimo nesse caso então depende muito de como no final das contas você implementa o protocolo depende nesse caso a sua pergunta depende da camada física porque o problema fundamental de você criar uma rede fonte que é o seguinte se você para você transmitir um qubit você usa um fóton você pega um único fóton envia esse fóton ou por fibra ótica ou pela atmosfera e esse único fóton tem que chegar no final e para que um computador quântico ou um switch quântico receba esse fóton e passa e passa aqui é claro eu estou simplificando aqui porque você ainda pode considerar teleporte que é tem toda uma discussão por detrás você pode ao invés de atualmente transmitir um fóton até o final você pode criar um estado emaranhado e aplicar uma coisa chamada teleporte quântico mas no final das contas ainda a ideia é a mesma existe uma perda a perda de fótons é exponencial com a distância então se você tentar mandar um único fóton daqui para os Estados Unidos você não vai conseguir a probabilidade disso acontecer é baixíssima e se você não tem uma forma de corrigir esse tipo de vídeo se você não tem um protocolo muito inteligente para fazer essa comunicação por exemplo se você conseguisse usar esses dois nós talvez você conseguisse fazer o seu circuito funcionar mas se você usasse esses dois nós seria impossível porque é exponencialmente pior de acordo com a distância entre os dois nós então para responder a sua pergunta depende do que está acontecendo nas camadas de baixo se você tem um protocolo que permite a comunicação entre nós distantes então volta a ideia de latência certo? quanto mais distante você está mais você vai ter que esperar e de recursos da rede você pode pensar que você está criando um fluxo com um tráfego desnecessário mandando informação de C para D quando você poderia estar mandando informação de C para B você está usando links da rede você não precisaria utilizar se você estivesse no ótimo então vai essa é a resposta bacana bacana obrigado só mais uma pergunta agora lá no final quase no seu último slide naquele gráfico o último gráfico que você mostrou esse eu achei impressionante esse resultado e te dizer que assim se a minha leitura está correta no caso das medições independentes aparentemente não adianta você aumentar a quantidade de amostras você aumenta a quantidade de amostras e isso não te dá mais certeza sobre parece que continua tão errático quanto e em contrapartida a medição global com pouquíssimas amostras você já converge é isso que está acontecendo é a convergência aqui é um pouco complicada porque claro aqui tem esses a variância é diferente com certeza a variância é diferente mas se a gente aumentasse isso é de se esperar que essas curvas iam estacionar mais rápido mas é por causa da variância dos estimadores mas o que você não consegue usando esses estimadores você não consegue ter certeza do valor que está realmente representando os erros tem duas curvas aqui de cada cor o valor real a curva azul tinha que convergir para 0.8 a curva laranja tinha que convergir para 0.3 a curva verde tinha que convergir para 0.4 existe uma curva azul que converge para 0.8 uma curva laranja que converge para 0.3 e uma curva verde convergir para 0.4 esse é o valor correto dos seus parâmetros só que você inverte agora e faz um menos todos esses valores você vai achar essas outras três curvas aqui e é isso que você não consegue tirar da sua estimação existe um jeito de resolver esse problema usando opções independentes só que você tem que fazer uma estima usar você tem que usar a hectare diferentes bases de medida para estimar primeiro o primeiro link e depois os outros dois então você pode fazer uma espécie de operação com seus kubits que te permite codificar somente a informação do primeiro link certo? na sua distribuição aí você estima esse link quando você tem esse link você consegue lembra que eu te falei que a gente fica com uma única equação quadrática essa equação quadrática depende da probabilidade desse primeiro link se você sabe essa equação se você sabe esse valor a sua equação vira uma equação trivial linear você consegue encontrar os outros certeza mais perguntas? eu queria perguntar uma coisa eu ouvia os dados que você tem que ter o primeiro computador que a gente tem que ter operado o big data sem a tal que a gente não da própria descrição dos bits do computador já são expressas de forma um está interagindo com o outro ali mesmo acho que é uma coisa bem interessante não daria para você separar isso você tem que fazer aquela definição que você fez do teste e do outro ou você considerar três diferentes não daria para fazer você estava falando no mesmo computador é então é porque isso é complicado você pode ter o mesmo computador com dois chips por exemplo você não testa no mesmo computador mas os chips são controlados por hardware que são separados então controlar um não está influenciando em controlar o outro o problema é que se você for pensar seja em supercondutores ou em armadilhas de lions por exemplo armadilhas de lions é fácil de explicar porque você é muito bonito se você tem deixa eu voltar aqui eu não sei se está dando para ver por causa da luz mas tem uma linha azul aqui só que essa linha é pontilhada e cada ponto desse aqui está representando um único íon que está meio que colocado nessa listra desse chip aqui para você controlar um íon desse você tem que atirar um laser que encosta no íon assim transversalmente e dependendo de quão próximo os íons tiverem o laser pode vazar para os íons do lado e além disso é claro essas armadilhas não sofrem tanto esse problema mas isso também é verdade para supercondutores quando você mexe na voltagem de um as coisas são muito pequenas e a coisa fundamental é a informação quântica é muito frágil qualquer coisa que seja diferente do que você projetou o seu isolamento para isolar vai interferir com o seu estado e essa ideia de cross-tock é justamente essa o controle também interfere com os critiques e além disso tem a própria interferência entre qubits você prepara você prepara prepara todos os qubits num estado e deixa eles lá vai acontecer uma interferência dependendo por exemplo eles existe um campo magnético aqui dentro desse buraco dessa fenda para alinhar os íons desse jeito se você ver as flutuações vai mudar o alinhamento eles podem interagir entre si isso também mas se você tem interesse nisso tem uma empresa uma startup chamada IronQ que é sobre track giants e eles estão apostando nessa arquitetura e eles atualmente estão propondo uma arquitetura distribuída você vai ter acho que tem 52 íons desse chip aqui você vai ter vários chips conectados num switch e fazer a computação distribuída num único computador tem mais perguntas comentários ok ok então vamos agradecer o Matheus mais uma vez obrigado Matheus se você quiser falar com ele mandar mensagem está sempre disponível ok pessoal para falar sobre esse trabalho ou qualquer outra coisa que ele comentou aqui bom obrigado pessoal pela participação se você quer saber mais também sobre computação quântica a gente tem uma disciplina de computação quântica que o professor Frank oferece ele acabou de oferecer essa disciplina então só vai rolar ano que vem mas se você quiser fazer a disciplina ela vai ser aberta ano que vem e é uma disciplina como o Matheus falou é uma base para o trabalho que ele fez depois ele começou algoritmos quânticos são algoritmos quânticos são algoritmos quânticos são algoritmos quânticos ok é um comentário final para a gente tudo certo então ok podemos encerrar e entre a missão Matheus não sabe corre corre fala tchau tchau